O homem tem que chorar de lugar, mas a scripture tem que chorar de lugar. O homem tem que chorar de lugar, que rio da gloria, que rio da sua vida. Olha a minha cara, eu tô indo pra mim aqui. É chão, é chão, é chão. Com a cara, meu Deus te chorar. o mora é vindo a vida essa é a respeito Amém. Amém.